Então é isso, né Brasil? Olá, meus amores! Olha só que o vídeo hoje começou alegre, hein? Até pincel cantando, que coisa mais linda! Amores, hoje é sexta-feira santa, né? Sextou, então, e estamos indo viajar. Eu ouvi dizer que vocês aí gostam de vídeo de viagem, hein? Então cá estamos nós indo viajar e vamos levar, óbvio, vocês junto com a gente, né? Era pra gente sair bem cedinho, né? Só acordar, se arrumar e ir. Mas a gente deixou muita coisa pra fazer e aí acabou que não deu tempo. E agora, só pra vocês terem uma noção do nosso cedo, é uma hora da tarde. Uma e trinta e cinco da tarde, tá? Então, pra quem queria sair seis horas da manhã, olha aí, uma e trinta e cinco da tarde. Eu e o Anderson, a gente não se dá muito bem com horários não, mas enfim, né? Importante que já estamos prontos. Não fiz almoço, porque a gente limpou a cozinha, eu tava arrumando algumas coisas, ele ia... Olha como a pincel tá, gente. A gente não consegue mais dormir meia-tarde não. Ela é um despertadorzinho ambulante. Coisa mais linda, né, gente? Acho tão linda o cantar dela. E aí, Anderson, né? Foi só levar o lixo lá, né? Desceu pra levar o lixo e já parou na mãe dele pra almoçar. Olha que safado, né? Minha mulher não vai fazer almoço, mas a minha mãe faz. Enfim, né, Brasil? Então, já tô aqui, ó, com tudo pronto. Parece até uma mudança, né, gente? A gente separa um monte de coisa e acaba não usando nada, né? Foi dado corda? Foi dado corda? Gente, não é possível. Foi dado corda nessa menina. Ai, ai. E aí, ó, já deixei tudo prontinho aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento da coisa, da situação aqui. Ô, meu amor, tá cantora hoje, amor? Tu tá cantora hoje? É? Ai, que coisa mais linda da mãe. Tu tá cantora, toda cantante. Hoje parece que engoliu o microfone. Sua goeluda. Ó, tudo arrumado já por aqui, né? Tudo arrumadinho, já deixamos tudo limpinho, tudo nos trinques, roupa lavada. E aqui tá a nossa mini mudança, né? Como sempre. Aqui fica travesseiro, lençol, cobertor. Aqui tá uns casacos, porque falaram que esse fim de semana vai dar muito frio. Então, já separei umas jaquetonas aqui. E pro lugar que a gente vai, é mais frio que a nossa cidade aqui que a gente mora. Então, já tô prevenindo, né? Melhor prevenindo que remediar. Toda ali a roupa pra guardar. Aquela camisa eu acho que o Anderson vai levar. Não queria colocar ela na mala pra não amassar. Aí eu acho que eu vou pendurar no banco. Ou botar por cima, assim, quando eu colocar essas coisas no carro. Aqui, gente, é coisa de higiene. Não toma nem banho que é levar coisa de higiene. Não, mentira, gente. Toma sim. Aqui é minha fralda. Era só pra levar alguns. Nem tô naqueles dias, não sei nem porque eu tô levando. Mas, enfim, era só pra separar alguns. É, né, gente? Que louca. Pra que levar tudo? Se eu nem tô naqueles dias, nem tô usando. Mas vou levar por garantia, né? Aí aqui tá shampoo, sabonete líquido. Isso aqui que é muito importante. Ó, repelente, gente. Eu não fico sem isso aqui. Sério. E isso aqui é muito bom. Juro pra vocês, é muito bom. Ele para com a coceira na hora. Porque os mosquitos, quando pica, fica tudo coçando, né, gente? E esse aqui... Nossa, a coceira acaba na hora. Escova, talco... Quase que eu ia botar lá dentro de novo. Esse aqui eu vou guardar. Eu tô com gripe, gente. Eu tô a semana toda ruim. Essas coisinhas aqui, ó, é pra gente ir roendo, né, na viagem. Sempre sobra. Isso aqui dá pra ida e volta. Só que eu tô com tanta fome que eu acho que hoje só vai pra ida, querido. É, ali tem docinho, meu bolacha, essas cores, chocolate. Aqui, gente, pra quem separava antes só uma necessarizinha disso aqui de maquiagem, olha a maleta que eu tô levando agora. Olha. Tudo isso aqui, ó, tudo maquiagem, paletas. Eu tô levando essa quantia toda porque a minha intenção, gente, é aproveitar que eu vou viajar pra trabalhar, né, pra gravar mais vídeos. Porque se eu tô em casa, a gente vai limpar na casa, fazendo uma coisinha ou outra e acaba que não senta pra gravar, né. Então, como agora eu vou pra casa dos outros, eu vou aproveitar pra gravar. Aqui tem perfume, escova de dente, aqui nossas roupas, aqui meu computador. Quem aí viu o vídeo, né, gente, que eu mandei arrumar meu computador, agora eu tenho o computador. Então, tá assim. Esse tênis o Anderson vai levar, meu chinelinho eu vou levar. Que mais, gente? Daqui meu carregador também vai. Minha capinha, esse alquinho aqui, gente, a coisa mais bonitinha. Olha só que fofinho. É da Boticário. Daí eu gosto de deixar ele no carro, ó, morango e leite. Ele é um gel antisséptico, não é álcool, tá? É próprio pra mão. Que ele já hidrata, não resseca, aquela coisa toda, né? E meu tripé também eu vou levar, porque daí pra mim trabalhar, eu preciso dele. Então, é isso. Daqui é isso, gente. Ah, o look! O look, peraí, deixa eu me arrumar que eu tô toda amassada aqui. Olha o lookzinho da gata. Gente, coloquei a roupinha nova que eu comprei lá quando eu fui pra Barra Velha, ó. Aí coloquei essa blusinha aqui que ela é igual a alta. Tá um ventinho frio dentro de casa, não tá tanto. Mas lá fora, tá um ventinho gelado, gente. Aí botei a minha calça, que se a hora que a minha mãe vê no vídeo que eu fui, que essa calça, ela vai vir aqui em casa tacar fogo nela. Porque ela falou que não gosta dessa calça. Me achou feia. Mas eu gosto tanto dela. Ai, gente, ela é tão confortável pra trabalhar tudo. Não fica a coisa mais bonita do mundo, mas... Ai, sério, eu gosto muito dela. E tênisinho. Então esse é o lookzinho que a gente vai viajar hoje, né? Aí botei um brinquinho. Né? Um brinquinho, um reloginho. E é isso, gente. Esse é o meu look. Anderson foi lá tratar a Zaria e o Thor, deixar as coisas com a minha sogra. Né? E... Se ele demorar muito, eu vou assaltar o chip dele, né? Fazer o quê? Não tenho outra opção. Não tenho. Assim como na Páscoa do ano passado, gente, essa Páscoa não vai ser diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu arrumando as cestinhas das minhas sobrinhas, tá? Eu comprei um ovo pra minha irmã, só que ela já levou e já comeu. Ah, eu mostrei pra vocês, né? O ovinho que eu dei pra ela. E aqui é o das minhas sobrinhas. Eu comprei o ovinho pra elas também. Só que como é um ovo que não tem brinquedo, né? Não chama tanta atenção assim. Mas é uma delícia, né? Só que criança, vocês sabem, gosta de um brinquedinho. Aí eu comprei essa bolsinha, essa sacolinha aqui, ó. Que eu achei ela muito fofinha, muito linda. Aí comprei as duas, são iguais, ó. E aí vou montar igual. Vou parar ali no mercado, se eu achar um mercado aberto. Filha! O que que você tem, filha? Que cantoria linda! Vou parar no mercado pra comprar mais chocolate e preencher um pouquinho essa cestinha aqui. Né? Mas tá linda. Ah, é lá o meu ovo, gente. Também ganhei o ovo. Falei pro Anderson que esse ano eu queria um ovo. Queria me presentear com um ovinho. Aí eu comprei um pra mim. Só que tá ali de enfeite. Combinou com a decoração, né? Que tá tudo rosa aqui. Cozinha já tá limpa, né? Então, tudo nos trinques. Esse é um toque meu que vocês já sabem, né? Eu não consigo sair de casa e deixar a casa toda bagunçada. Não dá. E tava. Uma zona, tá? A gente limpou tudo agora de manhã. Por isso que, né? A gente não foi mais cedo. E... Ai, coceira, gente. Pioi, pioi, pioi. E aí eu não consigo. Aí eu tive que limpar tudo aqui bonitinho, tudo certinho. Pra gente poder ir. Principalmente porque, assim, ó. Hoje é sexta, a gente vai no domingo e volta depois do almoço, né? Então, assim, a gente vai chegar cansado. Tem que parar pra descansar um pouquinho. Porque a segunda volta é a rotina de trabalho. Então, a gente, né? Pelo menos chega e já tá tudo limpo. Falou comigo? Sim. O que que você quer? Quer fazer uma focada? Dá oi pro vlog? Olá, marido! Me levanta! Me levanta! Eu tava sozinho gostoso da fora. Eu falando pro pessoal que tava frio? Não, mas tá no sol, tá bem quente. Aí tu vem e me chama de mentirosa, Anderson? Isso aí, na cara dura. Mentirosa deslavada. A mosqueta nem fugiu. Então tá. E tu não ganhou o ovo? Porque aquele lá é só mel, né? Sim. Ou tu compra o maiorzão pra mim e fica com esse? Não. Eu deixo o teu. Olha, gente. O que ele faz pra não comprar o outro? Não, é que eu não sou muito fã da barra, Nene. Eu vou mais na barra não. Do ovo. É a mesma coisa. É uma barra derretida. É uma barra que custa R$10,00. Ó, já tô com bagagem aqui. Pra nós levar, prontar o carro. Que aí a gente vai enrolar mais um pouquinho. Se bem que já tá dando duas horas já. Porque o mercado vai abrir duas horas. E aí nós compra as coisinhas que faltam. Olha como tá o dia lá fora. Solzinho bem gostoso, gente. Céu bem azulzinho. Coisa mais linda. É que alguém já tá... Fazendo as gambiarras dele. Né? Isso aí? Tu vai ver isso aí. Anderson já tá trancando a nossa cadeiazinha. Ai, ai. E já partiu viagem. Ó, daí aqui tá a mini mudança. Gente, o Anderson falou assim... Ah, vou vender o som, as caixas, tudo. Pra gente ter porta-malas e tal, né? Adiantou? Vai lá vender, arruma outro. O que que eu faço, gente? Ah, mas por que que ele tirou o outro? Porque o outro era mais bonito. Era todo caramelo, né? Ele era sobre medida. Era a coisa mais linda do mundo, né? Enfim. No carro, né? Porque agora ele tá lá dentro do quarto lá de visita. E eu falei pro Anderson que se ele não tirar, eu vou tacar pela janela, hein? Sempre que eu falo isso, leva mais um mês e o negócio tá lá ainda. Esse aqui, gente, que ele colocou aqui agora, ó. Ele é mais leve. O outro era muito pesado, sabe? Esse aqui, quando ele até tirou o outro, o carro chegou a erguir. Esse aqui é mais levinho. Aí por isso que tá esse aí, mas do mesmo jeito, ficamos sem porta-malas. Aí ficou aqui, ó, as roupas, as coisinhas, aqui atrás do banco do Anderson tá o chocolate das meninas, que o sol vai pegar e eu tô até com medo. Ó, já tamo aqui no mercado, fazer umas comprinhas. Anderson parou bem na parte dos neném. Ei, tu viu em direta? Bem na parte dos bebês, tu veio parar? Olha! Olha, né? Olha! Ai, da Mulher Maravilha! Tá, e eu quero a da Peppa, então, já que não tem outro personagem que eu gosto. Olha só que bonitinho, quer ver? Tem cocoricó, ó. Desenho da minha infância, gente. Assista até hoje, né? Coloca lá na Amazônia e assista. Ah, é um desenho. É um desenho. É um desenho que eu quero botar na garagem, é grandona. Grandona? Isso aí tem uma qualidade feita. Hum, que lembra a vida. Duque. Ah, é gel de cabelo, ó. De glitter. Aham, tem um monte de coisa. Tem um pouco de shampoo. Aham. Vou comprar pra fazer um teste, gente, se ele deixa glitter na... Só agora que tu vai perceber que o Lucas Neto é famoso, Anderson? Tá quase rei da internet? Tá quase rei da internet. É, só tô mesmo. E eu também não, porque eu não assisto... Eu não assisto mais... Eu também devia assistir alguma coisa, gente. Ah, meu talco aí, ó. Meu tênis pé. Nós íamos comprar refrigerante... Sai da parte de carro, Anderson. Vem. Vem, eu vou comprar refrigerante, chocolate. Comprar o quê? Vou ser estocada. Ah, é? Ah, tu quer estocada já? É, tu quer ser estocada já? Adivinha quem minha mamãe veio buscar? Tcharam! Tem gelado, boa. Eu acho que não, mas pega aqui já pra garantir. Nunca tem gelado, meu refri. Eu não sei qual que é o preconceito da minha Sprite sem açúcar. Se a gente precisar comprar maior assim, a gente compra lá dentro, né? Eu tô de olho nesses salgadinhos aqui, ó. Pra colocar no... Na cestinha delas. Ai, esse de churrasco é bom. Elevadores. Foi um sinal, hein? Caiu o terceiro. Ai, cup noodles. Amo cup noodles. Suquinho. Ai, se eu não achar o refri pequenininho, eu vou levar desse suquinho aqui. Ó, a gente veio pegar as caixas de chocolate. Aí a lacta tá R$10,90. E a garota Nessê também. Como eu amo lacta, né, gente? Então eu vou levar a lacta. É pra me dar de presente, não é pra mim, mas eu amo lacta. Isso que importa. Só não dá briga, ó. Pegar tudo igual. De morango é o melhorzinho que tem. Botar lá nas cestinhas delas. É. Antes da saída de Jambi, a gente acabou com esse negocinho. Mas tá gostoso, hein? Bem geladinho. Nossa. A cestinha das meninas eu vou montar com vocês, tá? Então, por isso que eu não mostrei. Mas só comprei as coisas de cestinha mesmo. E esses refrizinhos pra nós tomar na viagem. Agora partiu, né? Que já tá tarde, ó. Já é 2h38. Tá tarde, já. E eu tô com fome e vou atacar os chips de alguém. Sede? Geladinho. Quem acompanha os nossos vlogs de viagem sabe, né, gente? Que é de lei. Compra coisa pra comer e já vem direto no posto da conferida nos pneus. A gente ia num posto mais perto de casa. Porque esse aqui que a gente tá agora é um pouco mais longe, né? Mas tava muito cheio. Sério, tinha muita gente. Então a gente veio pra cá. E sabe que é até engraçado? A cidade tá, tipo... Tá tendo um movimentozinho assim agora, sabe? Mas lá perto de casa, que aqui é mais pro centro da cidade, né? Aqui é mais pra civilização. Lá perto de casa, sério, tá tudo vazio. Não tem ninguém na rua. Ninguém, ninguém, ninguém. Acho que é porque as lojas tão fechadas, né? E o pessoal também quer descansar, né? Certo, povo? Então tá bem. Agora aqui, mais pro centro, tá movimentadinho, ó. Ó lá. Não passou uma, uma penada. Vai passar uma agora, ó. Ó lá. Tá movimentadinho, tá movimentadinho. Mas... 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 Mas, mas... Mas, mas... É... Se inscreva no canal 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 Vai, faz cavalinho na Laura Ai meu Deus O que é isso? Essas duas não tem Olha Ai que linda Que abraço mais lindo Faz cócega agora no sovaco da Laura Aqui eu vou batendo esse bundão Agora tu faz cavalinho na Nath Ai que abraço gostoso Ai que abraço gostoso Agora vai, agora vai Agora vai, hein Agora vai Ai, ai, ai Olha o serviço das duas Senta ali agora no tapete que eu vou puxar o tapete Vou puxar vocês duas Eu queria estar na folga daquele gato ali, ó É, vamos tentar puxar aqui Não dá, com uma mão não dá Pera, pera Faz tempo que eu apareço no canal É, né, faz tempo Agora tu vai ter que fazer uma receita Pra dar boas-vindas no canal Agora eu volto Ah, como é que eu vou voltar? Vai lá Ai, você me arruma cada coisa, hein Ai, eu vou voltar Agora vai de novo, né Ai, meu Deus É brincadeira, né, gente? Tá bom, vou sentar então, hein Vamos ver se ela consegue puxar, gente Só é Só pintada, bora ver Vai, conta um segredo pro canal, vai lá Conta um segredo, vem cabeludo Eu só aqui A Laura mijou na cama Eu mijei na cama Olha, é época de Páscoa Essas duas estão muito peidonas, tá? Eu não aguento mais essas duas Cinco minutos que eu tô com vocês Seja as peidar, mais que não sei o que O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Sei lá Abra o estapate Estapate é boa Escapate Abra o estapate Abacate Ui, caralho Ó, a Natália abriu Natália tá aparecendo naqueles Programa de rádio que vai mandando beijo pra todo mundo Ai, beijo Beijo pros patrocinadores Vimos demais Vocês não acham que já fizeram muita arte, não? Meu Deus Tomando coca quente, Anderson? A gente esqueceu de pegar canudo E aí com o carro andando é meio difícil tomar na garrafa, né? Gente, as meninas foram na procissão Foram na igreja Aí eu decidi não ir Porque a gente tá bem cansada E eu preciso guardar essas coisas Arada tudo aí E hoje eu não comi nada Anderson, eu só comi a minha sogra Mas eu não comi Só tô comendo esses chips aqui Daí meu cunhado botou uma bandeja de peixe ali Fiquei com vergonha de comer, gente Mas eu devia ter comido Porque agora eu tô morrendo de fome Mas enfim Então a gente tá indo agora lá pra casa do outro irmão do Anderson Aí descarregar as coisas Tomar banho e nem pensar nesse frio Eu já tomei? Toma de manhã? Não, de hoje já foi Já tá pago Graças a Deus, tô mesmo em casa Depois só tirar a maquiagem Tirar pra não manchar a travesseira Se não tirar Não, não faço isso em casa Tchau! 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 Tchau!